Pela galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. Agora eu estou gravando aqui a nova TSW Huawei, vocês devem estar vendo aí. Ela vem com o conjunto da própria TSW em alumínio, freios Shimano, conjunto X-Time de K746, câmbio SLX, o pé de vela de 34, mantém-se a mesma geometria agressiva da série passada, na coloração verde. Essa está à disposição no tamanho 17 ou 19. Pode fazer o pedido aqui à disposição comigo e mando para o Brasil inteiro. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.